Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Tiago Fragoso Então, roda a vinheta! Iniciou sua carreira em 1994, participando de um episódio da série Confissões de Adolescente, como Léo Já em 1996, viveu Carlos, na temporada de Verão de Malhação Também interpretou Guilherme, na novela da Band, Perdidos de Amor Em 2001, viveu Bernardo, na novela Estrela Guia Também interpretou Nando, na novela O Clone Já em 2002, participou de um episódio da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, como Tiago Em 2003, viveu Estevão, na minissérie A Casa das Sete Mulheres Também interpretou Rodrigo, na novela Agora Que São Elas Ainda participou de um episódio da série Sexo Frágil Já em 2004, viveu Alberto, na novela Senhora do Destino Em 2005, voltou a participar de alguns episódios da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, como Rabicó Humano Já em 2006, foi um dos participantes da segunda temporada do Dança dos Famosos Também passou a viver o protagonista Marcos, no remake da novela O Profeta Em 2007, participou de um episódio do seriado Toma Lá da Cá Já em 2008, participou de episódios das séries Guerra e Paz, Casos e Acasos e Faça Sua História Também voltou as novelas em negócio da China, como Diego Em 2010, interpretou Perry, na microsérie Dalva e Erivelto, Uma Canção de Amor Também participou de um episódio da série Na Forma da Lei Ainda viveu Vitor, na novela Araguaia Já em 2011, interpretou Márcio, no remake da novela O Astro Em 2012, viveu Edgar, na novela Lado a Lado Já em 2013, interpretou Nico, na novela Amor à Vida Em 2015, viveu Vinícius, na novela Babilônia Já em 2016, interpretou Caio, na temporada Pro Dia Nascer Feliz de Malhação Em 2017, participou da primeira temporada do reality Popstar Também passou a viver Patrick, na novela O Outro Lado do Paraíso Já em 2018, participou de um capítulo da novela Espelho da Vida, como Luan Em 2020, participou de um episódio da série Detetives do Prédio Azul, como Guilon Também passou a viver Alan, na novela Salve-se Quem Puder E aí, qual dos trabalhos do Tiago vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! E aí